Vocês botam esse código que ele mandou aí. Eu botei. Pira nome? Ah, tem que botar o nome ali em cima. Ah, tem que escolher o nome ali em cima. Tá, é pra botar nome aleatório então? Isso, bota nome aleatório, pra ninguém saber quem é. Eu botei meu nome e o velho botei. Não adianta, não adianta saber quem é. Isso não vai fazer diferença. Ah, cada boneco tem uma resenha, não? É, pra que serve o mouse 1 e o mouse 2? Pra matar, pra fazer o... as missões. Tá, mas assim, o mouse 1 faz o que e o mouse 2 faz o que? Cara, tipo assim, o que que vai acontecer? Quando começar o jogo, você aperta a tab e vai aparecer o mapa inteiro da nave. Tá. E vai aparecer aonde tem as missões. Se você não for o impostor, você vai até essas missões e vai fazendo as missões. É coisinha ridícula de fazer. O impostor é esse cara que tá escrito ali. Não, ninguém sabe. A gente só descobre quem é o impostor na hora. O único que vai saber é os dois que são. Tá bom? Uma dúvida, deixa mouse ou teclado e mouse? Teclado e mouse. Teclado e mouse. Não tá indo não, esse código aí, velho. Não, vai tentando que uma hora entra. Você botou a Europa ali embaixo, na direita? Ah, esse servidor é tudo bugado, mano. Não, não, não. Tem que botar na Europa. É, tá faltando 3 pessoas ainda. São 10? São 10? São 10. São 10. Não? Tem 9 aqui no TS. Tá faltando 2 pessoas. Trouxe o suficiente aí que eu não faço ideia quem seja. Vocês esconderam o código? Eu escondi, eu escondi. Eu também. Teclado mais mouse, beleza. Tô aqui. Tá, então o mouse 2 abriu o mapa, é isso? A gente tá na nave. Tem alguém que tá faltando aqui? Tem alguém que tá faltando? Tá, a gente tá em quantos? Vamos ver esse 3. Como é que faz esse use aí? Aperta o que? Mouse 1 pra usar? Pra abrir? É, o mouse 1 é o USB-T. É, foi... Ah! Olha eu! Tem Flamindo na cabeça. Falta alguém entrar? Só o dinheiro, eu acho. Ah. E agora já tá liber... Ah não, agora não tá liberado ainda não. Tem que... Pera aí que eu vou configurar o... Ah, velho. Tem dois impostores, aí... Que que é o resto? Reuniões de emergência. Duas. Que que é essas coisas? Que que é o menorzinho ali? É o meu pet. Ah! Que isso? O cara já tá atrasado até com o pet. Que isso, velho? É, velho. Tá na cabeça dele. Tá na cabeça dele. Mano, vai ser osso, velho. Já até sequer um bit só pelo nick, velho. É esse code aqui, ó. J-K... Ah, tá. Brincos. 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 Eu vou botar pra confirmar então, Otomarhawk. Quem que é o Impulso no final ou não? É Europa, pô. É Europa, é Europa. Não, deixa daquele jeito que a gente jogou no Intacular pra galera aprender. Depois a gente bota mais... mais difícil, né? Mais hardcore, tá. Ai, meu bumbum. Mano, não mexe nada. Entrou, entrou todo mundo então. Tá todo lindo. Tem 9, falta 1. Tem 9, tá jogando? Falta só mais 1. Não, agora tá 9, tá certinho. É, tem 9 no TRS. Tá todo mundo aí, tem alguém no... Aí, eu sou impostor, então eu tenho que matar, né? Não, o impostor vai aparecer agora, quando eu startar. Calma, calma, tô brincando. Quando eu startar vai aparecer agora. Você vai rodar, viu? Vamos começar com uma rodada teste, né? Se eu for impostor, você vai brincando aí, se eu for impostor. Galera, você vai rodar. Tem que pegar, ó. Olha lá. Vai começar a luta. Tem que pegar... rapidinho, sem pegar spoiler em chat, pelo amor de Deus. Ó, eu botei o emote-mote. Tchau. Mutei. 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 Ô, Jackson, você é impostor, o que que aparece? Aparece que você é impostor. Aparece vermelho na sua cabeça. É, seu nome fica vermelho. E que que as missões tem que fazer? Tem que abrir o mapa. Você chega lá, você aperta a tab, você chega lá e você descobre o que que você tem que fazer. Mano, o meu ficou uma tela preta aqui, velho. Já acontece com alguém isso aí? Pô, a gente tem que arrumar... Eu tô seguindo o impostor. Pode assim ficar bugado, velho. Provavelmente não volta. Tem que arrumar fiação ou não podia ter falado isso? Não, é... O inocente tem que fazer as coisas. É, mano. Tipo assim, essa aqui... Vamos abangu, porque a galera tá aprendendo. Tem que arrumar fiação. Se você for... Eu tô dando... Ó, deixa eu falar pra vocês. Não, menos pros impostores. Cada pessoa tem taxas diferentes, tá ligado? Cada pessoa tem taxas diferentes. Tá. Daí, tipo, se tu não é um impostor, tu tem que apertar tab e ver o mapa e chegar perto do lugar onde tá a exclamação amarela. Tá. E tem um... Certamente vai ter um lugarzinho aí, tipo, marcado de amarelo pra tu fazer a taxa. Aí tu vai lá... Vamos ali, vamos ali arrumar uma fiação aí. Tá ligado? Não vai com ele não, amor. Isso daí é bug. Isso daí é bug. Isso aí é bug. Tu vai ter que reiniciar o jogo. Ele vai te matar. Ele vai te matar. Ele vai te matar. Ele vai querer te matar. Ele vai querer te matar. Se não é impostor, do lado direito tem esqu... A gente pode jogar essa aqui e entra na próxima, tipo, só pra galera aprender. É, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí. Ó, passei o cartão, hein? Ó, o impostor, ele vai ter um botão. Tem que tirar da carteira o cartão. Se eu tirei da carteira, ele leva pro negócio lá. Então, pera aí. Isso aqui eu já teria... já teria esparrado que eu não era o cara, né? Sim. Já. Só que vocês não sabem se eu tô dando bait, né? Sim, sim. Aí vocês não sabem. Mas a parada é essa. Era pra tá mutado. Não era pra tá falando nada. Só que... Ah, amigo. Quer mutar, você muta o seu. Eu vou dar o bait na gaga. Ó. Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? O Tomahawk. O Tomahawk morreu, velho. Ó, eu sei quem foi. Posso falar? Já pode? Pode. Quem foi? Eu sei quem foi. É o Flavinho, pô. É o Flavinho. Ele tava na mofoa em cima. Ele tava na mofoa em cima. Ele tava na mofoa ali em cima. Não pode falar? Não pode falar. Agora é a reunião. Não pode falar. Não do meu coelho. A reunião pode falar. Essa hora você se muta e... Como vota? Só clicar na pessoa. Como que vota? Você clica no... Clica na pessoa e clica no... Eu votei em mim. Clica na pessoa e clica no meio. Mas só se suicidar que pode votar em tu, pô. E lá embaixo dá pra skipar o voto também, Adinho. Skip voto em tu, pô. Esse voto é pra quem vai ser jogado pra fora da nave. Olha, ele vai ser jogado pra fora da nave. Agora se ele for o impostor... Eu votei em mim. Ah, o Flavinho, o Flavinho rodou. Não era o impostor, mano. Nossa, o Flavinho sempre rodando, véi. Ai, sim. Puta, agora estamos com uma menos. Então é Gal, véi. Ô, Gal, vou falar. Eu não. O Gal, ele já é impostor já de... Véi, pode confiar com ele. Eu não sou, mano. Galete, confia. Vamos arrumar ali um negócio ali. Chega aí. Chega aí, chega aí. Ó, o impostor é o BT. No próximo, pode votar no BT. Mano, não pode ficar pressando o BT. É, BT. No próximo, no próximo, eu vou votar no BT. Véi, Leti, vem comigo. Sabe por quê? Porque se eu ripar, você vai ser a testemunha. Se você ripar... Eita! Puta merda. Ó, isso daí... Isso daí é sabotagem que o impostor pode fazer. Ah, é? Na hora que o impostor fizer isso, a gente tem alguns segundos pra ir lá e desativar a sabotagem, senão a gente perde, tá ligado? Ah, mano. E como é que... Como é que faz? É só ir na setinha, sim, a setinha tá piscando aí, dizendo onde que é. Tá piscando, e a gente já sabe quem é, né, que tava aqui. Cês viram, né? Segure. Não, o impostor pode ativar a sabotagem em qualquer lugar do mapa. Ah, e outra coisa, se você morrer... Você continua fazendo as tasks, tá? Como? Ah, é verdade. É, não. Tu vai ficar teu fantasminha andando por aí, tu tem que fazer tasks. Tu fantasminha andando e você... É, você vai... Fazendo as tasks. Porque se chegar... Aquela barra lá em cima na esquerda verde... Se chegar até o final, os impostores perdem, entendeu? Ah... Ah... A tripulação, pra ganhar, ela tem que fazer todas as tasks, tá? Ó... Ou então vamos fazer, pô. Ou descobrir os impostores. É, os resultados impostor pra fora. Ó, isso daí também é sabotagem. Daí tem que ir lá e desativar. Eu tô... Acho que não entendi ainda muito bem o jogo. Ah, é difícil, né? É, não. A primeira partida você pega rápido, Letty. Eu tô fazendo baixa, mas não é três primeiro aqui não, velho. Eu tô fazendo baixa, mas não é três primeiras partidas é pra aprender, velho. Depois tu já manja o que é pra fazer. Só tem eu no mapa. Não, eu tô arrumando as coisas aqui, velho. Eu não tô vendo ninguém. Eu tô arrumando aqui pra não atrapalhar o joelho rápido Ah, tá arrumando Bt, eu sei que você é um impostor Bt, eu sei que você é um impostor Eu sei que você é um impostor Eu vou falar aí O Laranja aí tá com um cara de impostor Quem é o Laranja aí? Muita fofoca Andando pra tudo que é lado aí Seguindo os outros, cuidado com ele aí Let, velho Vamp, cuidado com o Laranja Eu vou arrumar ali, eu já sei Cuidado com o Laranja aí, velho Eu? Não, cuidado com o Laranja Mano, olha só Se você achar um corpo Eu achei Então aparece, quando você chega perto do corpo Aparece report na direita Ele fica aceso Então para tudo, tem que provar daí Para tudo Mano, eu vou falar, hein, velho Por mim, eu voto no Laranja É, eu vou junto Eu voto no Laranja Agora você, pode falar uma coisa Você não é essa Você dorme com ele todo dia Você vai Eu caí no beat dele, tudo bem Agora tu, velho Vota no... é o BT, velho É o BT, velho É o BT Peraí, você é o Laranja? É o BT? É o BT? É o BT É o BTG, eu sou brasileiro, é só falo com você É o BT É o BT Você ripou do BT Eu não era, meu bis Eu sei que você era, meu bis Não era, velho Não era, velho Eu sei que você era, meu bis Vocês estão me tirando da nave O Gaulês está manipulando vocês, velho Vocês não conseguem ver isso Agora o meu fantasma vai aqui Eu não vou dormir com ele hoje. Relaxa, Letty. Eu tomei o co... Já era. Vai dormir no sofá, agora. Mano, eu jurava que era você, bebê. Porra, claro, velho. Mano, é o Laranja. É o Laranja. Velho, é o Laranja, velho. É o Laranja. O que o Fantasma pode fazer, velho? O Fantasma só acaba de fazer as missões. Pô, um painel que tem os números. O que é quando tem os números? Você tem que fazer na ordem. Você tem que fazer a sequência de um ou outro. E onde eu acho a sequência? Ah. Nossa, eu ia ficar uma cota aqui, velho. Ô, BT, tá vendo na esquerda ali? Você tem que fazer os bagulho que tá na esquerda ali, falando pra você. Eu já terminei de fazer minhas coisas. Eu não tenho mais tarefa, não, velho. Não tem mais nada? Eu não tenho mais tarefa, velho. Então, olha só. Aqui no... Claro que não tem. Não tinha desde o início, né? Aperta Tab aí. No Tab, onde tá escrito... Você tá em português aí? Tô, tô. Segurança. Tem uma salinha chamada Segurança. Amor, amor. Esse laranja aqui é safado, velho. Esse laranja aqui, ó. Vai por mim. É safado esse bicho aqui. É. Não, ó. Eu vou deixar você sozinha com ele, porque ele vai te matar. E aí eu vou achar que sai corpo. Só pra ter certeza. Olha a casca dele, velho. Eu achei uma gasolina aqui. Ah, não. É missão. É missão? É missão. Ah lá, o laranja tá me seguindo agora. Então, esse bicho aí... Eu consigo ver nas câmeras de segurança, né? Ele vai te matar, velho. O laranja vai te matar. Eu vou fugir dele, eu vou fugir dele. Canta o meu plano. Galera, se vocês desconfiam de alguém, na cafeteria tem um botão de emergência. Você chega lá, aperta o botão... Vem, 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 vem. Emergência aqui, ó. Aqui, ó. Apertei. Vai reportar? Eu vou reportar o laranja, velho. Eu vou reportar o laranja. Eu falei que era ele, o cara doque. É o cara doque, velho. Ou é o galgo, ou é o laranja. É o cara doque. Você confia em mim, velho? Eu acho que... Mano, o laranja sou eu. Eu tava fazendo as quests ali. Não tava. O chileira não tava. Eu acho que ele tá acusando todo mundo. Ele não me dava o fundo da mão. Vai por mim. Velho, foi um pilete. Se vocês não confiarem em mim, eu vou ficar triste. Vocês vão ver. Ele tá jogando todo mundo fora da nave, tá ligado? É a huteleira, velho. O huteleiro é o impostor. Vou pegar teu carro inversado, tá? Ixi, empatou e agora? Vou pegar teu carro inversado. Ih, agora deu ouro. Não, agora não sai ninguém. Não sai ninguém. Mano, o lugar é muito liso, velho. Ele é malandro demais, velho. Caralho, eu acho que ele é o impostor, mano. Mano, é o laranja. O laranja é o impostor, velho. Eu tô falando, velho. Galera, quem tá morto ou quem tá vivo continua fazendo as testes. Tá quase acabando. Se acabar, os impostores perdem. Ô, Tilos, muta aí, Tilos. Ô, eu tô fazendo aqui. É o laranja. O huteleiro não tá fazendo nada. O laranja seguia, ele não tá fazendo nada. Ô, logo, o tanto de quest que eu já fiz. Tô quase acabando. Faltam duas só, velho. Não gol? Perdão, perdão. Ô, Gal. Oi. Fala uma quest que tu fez aí. Cara, vixe, várias, velho. De trocar a lâmpada. Ah, é o Gal mesmo, é o Gal. Não sou eu, velho. Não sou eu, velho. Bota a doitileira. Eu tô falando, se vocês votaram no impostor, vocês vão se arrepender. Se vocês votaram... O único, ó, presta atenção, o único que tá acusando todo mundo, jogou dois inocentes fora da nave. Eu tô falando. É só o verde. É o laranja, pode votar no laranja. O verde. Volta no laranja. Eu sou o laranja. Volta no laranja. Não é, velho. Vocês vão jogar inocentes fora da nave. De novo, mano. De novo, mano. Amor, você votou em mim, você vai se arrepender, amor. Eu vi que você votou, apareceu lá, mano. Eu tô arrumando problema conjugal, velho. Eu tô na segurança só hoje não, velho. Eu não sei o que é mais vinte, velho. Se é a lente, eu tô... Não, velho vamp, velho vamp. Se eu só vai pra segurança, você terminar suas missões, velho. Eu terminei, velho. Terminou? Não tem mais nenhuma. Não, aí eu tava olhando só. Tem muita gente, velho. Você pode ir na segurança, é isso? Eu acho que eu sei quem é, velho. É, na segurança dá pra você ver na câmera. Ó, meteram o louco lá embaixo, mano, esse galo. Eu sei quem é, velho. Eu já posso falar? Não pode, velho. Não pode. Não, não pode. Só na hora da reunião, pode falar. Ué, aonde que vê na segurança as câmeras? Eu não tô entendendo. É em cima. É o laranja, velho. É o laranja. Botão de emergência, mano. Vai lá e botão de emergência. Ué, mas tem pouca... O laranja, o laranja, o laranja. Tô falando, eu tava na segurança, velho vamp. Vamos jogar. Velho vamp, vem. Vem comigo. Vem comigo, velho vamp. É o laranja. Eu vou... Mano, reportei. Eu sou de uma puta. Reportei. Velho vamp é o laranja. Eu vi, eu vi. Mas de novo essa história? Você jogou três pra fora da nave, porque ia jogar eu também? Velho vamp, você tá entendendo, né? Olha que vagabundo. Olha que vagabundo. Velho vamp, vem comigo. Vamos ganhar, velho vamp. Vamos ganhar. Não, são dois impostores ou são um, Falco? São dois. É um só, é um só, velho. Tão dois, mano. Na primeira, quer ver? É porque eu não consegui ver, velho. Na hora que eu tava na segurança, eu vi que ele e o laranja tavam juntos. É, era a otileira, velho. Era a otileira, velho. Era a otileira, olha lá. Olha lá. O que que era lá? Olha lá. Olha lá. Nossa, olha lá. Era lá, olha lá. Ele não parava de me seguir, velho. Mano, sabe o que pode ter acontecido? Toma, eu podia ser o outro impostor, só que nem entrei no jogo, tá ligado? Era você, era você. Era o abacaxi, era o abacaxi. Só que eu não consegui nem entrar no jogo, velho. O jogo por... Se você, de repente, tomar DC aí, galera, é só botar o código de novo lá... Mas eu botei o código e falei... É, não, porque a gente tava no meio da partida. Ah, então... Falco, conta aí. Ah, outra coisa. Não pode falar quem matou, tá ligado? Se não, se eu for, não tá ligado assim, não tá ligado? Não é? Quem tiver morto, quem morreu, não pode falar quem matou. Mano, eu sabia que era o laranja. Tá, tá. Tá vendo, BP? É só voltar pra cima. Ah, mas eu tenho um amigo que é boi, Margal. Foi bom, foi bom. Quem foi que caiu na primeira partida? Fui eu, fui eu. Entra de novo aí. Entra de novo. Ah, ele era o outro impostor, né? É, provavelmente foi isso. Aham, era ele. Sim. Eu vou sair do jogo entrar de novo, porque eu não tô conseguindo voltar, não é. Tem umas tasks, tá ligado? Tem umas tasks que elas são visuais. A gente não tá entrando mesmo o jogo, vai ter que recriar. É, não tá entrando mais. Europa e o mesmo número, velho. É porque às vezes buga mesmo. O servidor tá muito sobrecarregado, velho. Tem que ficar tentando. É, tem que ficar tentando. Esse jogo no mundo foi preparado pra suportar. Por que o Europa é o melhor que o NA? Porque na Europa tem menos partidas sendo criadas. Quem ganhou? Buguei. A gente ganhou, era o Tileira, velho. O velho, o Vamp Gal ganharam. Ele me matou, mano. Ah, era o Tileira? Deixa eu falar uma parada pra vocês, tipo... Quando você morre, você não pode falar que você morreu. Não, olha só. A partir de agora a gente vai jogar certo. Ah. Começou a partida, ninguém fala, mano. Tá bom. Morreu. Tem dois modos. Tem dois modos de fazer essa reunião, tá? Um é achando um corpo e o outro é indo lá no meio, naquela mesa que tem um botão vermelho lá. Aí tu aperta o botão vermelho, os espaços... O jogo pra mim não tá entrando, velho. Eu tô tentando passar também, não. Tem que ficar tentando, tem que ficar tentando várias vezes. E tem outra parada também. Tem três tasks que são visuais, tá? Então, tipo, tu pode ver quando a pessoa é inocente, ela fazendo a task. Uma é ali na enfermaria, que é um scan que passa verde dentro de ti. Não sei se vocês já viram. Fizeram a task lá. Ah, não, isso aí é mais avançado que... Não, mas é tipo assim, pra descartar, tá ligado assim. O impostor geralmente fica indo nas tasks fingindo o que tá fazendo, entendeu? Como que fala na reunião, assim? É, não. A reunião é que aqui a gente vai votar. É, é. Tipo, a gente vai votar. A reunião é quando aparece a foto de todo mundo pra votar. É essa reunião. Mas não quer recriar essa sala, que não tá entrando. Dá a primeira vez e entrou sua aula. É, recri, recri, recri. Eu até tenho umas 30 vezes e não fui aqui. É, recri aí, Fala. Já aproveita e troca os nick. Todo mundo troca os nick aí, velho. Sim, eu pensei nessa. Nick diferente? É, ué. Ah, vai um nick qualquer nick. Ah, tanto faz, velho. Tanto faz. Ah, tanto faz. É o de menos. Pô, eu fiquei tristão, velho. O mais legal é na hora do interrogatório lá, que todo mundo vai falar. E o cara, lógico, o cara vai falar que é ele. Ele vai ter que se defender, velho. Aí que vai as migué começar com o Nick Messur. Pô, mas você deu bem ele, hein, Dilera? Você mandou bem, velho. Falou que o Gal tava atirando todo mundo. Você quase, mano. Você empatou o voto duas vezes, mano. Quase, quase. Caralho, velho. O meu único melhor foi que quando o Gal tava lá na sala, eu devia ter que matar ele. Ele tava na câmera, é. Ele foi pra câmera. Ele viu você, mano. Sabe o que aconteceu? Tipo assim, matou a Letty. Aí, logo depois, saiu você do bagulho. Sim, é mesmo. É, aí, percebeu a verdade. Não, mas é o mesmo... Não, eu fiz certo. Eu mandei a Letty, eu fiz certo. Não, eu fui de novo. Porque a Letty tava... O Gal e a Letty contra eu. E tava... Aí, velho, o Vamp tava dividindo. Não, não. Não, é só aí que eu mandei agora. Não, não. Mandou agora, outro código. Eu fiz certo. Que aí ia ficar eu e o Vamp contra o Gal, entendeu? Só que aí o bosqueiro que o Gal tava no coisa. Eu joguei o Project Winter, velho, esse tempo atrás. Que é uma espécie desse aqui. Entrei. Só que lá todo mundo não pode falar mesmo, sacou? Porque aí você fica beitando na voz. Oh, ele me matando aqui. Entrei, entrei. Na verdade, você tá matando ele. E aí, tipo, mas esse aqui tem que ficar calado, né? Galera, só vamos te falar na reunião. Morreu, fica quieto. Continua fazendo teste. Viu alguma parada ou acha que é alguém? Corre no meio, aperta na reunião. Se tiver vivo, né? Se tiver vivo. Ô, velho Vamp. Isso aqui tu pode fazer aqui também, mano. Tipo assim, o cara que mata, ele também pode reportar o corpo que ele matou, saca? Então, tipo, tu pode matar o cara na frente, por exemplo, tá eu de ler e o Tomahawk. Eu mato o de ler e o na frente do Tomahawk reporta. Eu falo, caralho, toma aqui isso, velho, tá ligado? Só que isso aqui, velho, é que eu não posso falar antes de reportar algo, tá ligado? Tipo, tu espera ou reporte, ou alguém apertar o botão vermelho pra falar, saco? Tá aí, vai ser... Letty saiu. Peraí, eu vou ficar de nick. Pô, eu vou te dar uma dica que eu evito de ficar saindo, porque o servidor desse jogo não tá aguentando. Isso é qual é o hype que tá tendo. Então tá difícil de entrar nas salas. Eu consegui entrar. Tá, faltam duas pessoas aqui ainda, quem? BT? Eu já tô no bolo, eu já tô no bolo. Não, é uma só, é só o Letty, é só o Letty. Sou eu, sou eu, peraí, 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 peraí. Eu sou pepino, eu sou pepino. Eu tô aqui, eu sou o Cavaco. Ah tá, safe, tá. Eu sou o Caradoc. Pode, pode... Aí, entrou todo mundo, né? Ó, startou o silêncio, velho. Pô, tem nove, chama o Fal, pô. O Falta aí, cara. Falta aí. Ah, já tá? Ah, já tá? Tomei nove, já. Isso ficou mais da hora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Startou e mutou, valeu. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Só valeu. Desculpa. Bom gol, peraí, peraí. Tem. Olha. Puta merda, velho. Eu não sou impostor, né? Não. O que que tem que fazer aqui? O que que tem que fazer aqui? Agora alguém vai ter que achar seu corpo. Olha lá. Reportaram. Aí tem reunião, velho. E aí, velho? Então, o Claudio morreu. Eu achei que eu tava mutado. Aí agora aparece. Carota, mas eu não falei que foi. Tá mal. Nossa, meu Deus. Ó, quem tá com o Mega Fombo ali, é o cara que reportou o corpo. Vocês tão vendo? No lado do pepino. Ele que reportou. Não, é aí. Tinha alguém que tava perto do Claudio aí? Onde que tava o corpo? Eu não vi, Claudio. Não vi o primeiro. Galera, só pra sem zoar. Eu morri há uns 40 segundos antes de eu falar. Ah, pô. Pra vocês verem. Ah, entendi. Tá ligado? Eu morri, fiquei andando como um ghost e tal. E falei, ué, velho. Não, olha só. A gente tem tempo. A gente tem tempo. Pepino, você viu alguém que é... Tem. Cara, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Por mim, eu chuto o pepino. O azul e o verde não são o que eles estavam ali junto comigo, fazendo no negócio. Tá, mas ele acabou de falar. Ó, se ninguém quiser, pode esquipar também, viu? Lá embaixo, do lado esquerdo, ele tem esquipo, pode? É, eu vou esquipar, porque eu não faço ideia de quem seja. Ah, esquipa, esquipa todo mundo, então. Esquipa, esquipa todo mundo, então. Aí, vai o Gal, hein? Falou isso, é o Gal, hein? O que ele falou? Esquipa todo mundo, velho. Beleza. Que isso? Mutou de novo, mutou de novo, vambora. Caralho, se eu não tivesse votado no pepino, os caras tinham me jogado pra fora da nave. Sem zírio, velho. Sem zírio, velho. Se eu não jogo ali, eu joguei, agora eu joguei, os caras iam ter me chutado, tá ligado, velho? E aí, velho? E aí, velho? E aí, velho? E aí, velho? Esse rocinho aqui, eu tô desconfiando desse rocinho, velho. Reunião, de novo. Cada um pode acionar duas vezes a reunião, tá, cara? Eu acionei, o Rosinha tá seguindo aí estranhamente, velho. Mano, vou te dizer, eu fui salvo, pra mim é o seguinte, eu fui salvo por você, Gal, porque esse pepino ia me matar, velho. Então, é? O pepino ia me matar. Então, vamos, eu já tinha falado pra votar no pepino, eu voto de novo nele, velho. Eu voto no pepino, porque vocês falaram. Eu voto no pepino. Foi ainda de vocês também, então, velho. Eu voto no pepino, mano. Ele ia me matar, mano. Caralho. Tá dando risada assim, é porque é ela, certeza, mano. Eu já tinha falado que o pepino era safado, mano. Ele ia me matar, ele tava me seguindo há mó tempão, mano. Quem que é o pepino? Quem que é o pepino? É o Leste, ó lá. Era o que eu falei, mano. Eu falei, mano. Eu falei, mano. Eu falei que o pepino era safado, velho. Eu só vou dar um papo. Eu moro no Rio, eu conheço Tralha de longe, mas já veio na maldade já, mano. Você é, velho. Eu falei desde a primeira vez. Que linda, Gabora. Tô pô, velho. Ela se entregou pela risada do pepino. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Bora, 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 bora. Poxa. Derrota! Derrota? Era o Falcon e o pepino, a gente perdeu. Ninguém fez o banal, ninguém fez o banal. Ah, tem que fazer um minxate aqui. Tava no chate falando, os caras vão fazer. Os caras vão fazer. Eu vou fazer o banal. Nossa, velho. Eu tava lá embaixo passando outra tarefa, velho. Que merda. Eu tava fazendo a mina, nossa. O Falcon não era o que eu tinha falado que era? Não, não. Não. Ninguém sabia do Falcon. Depois que eu viro um fantasma, eu faço o quê? Agora, Letty. Continua. Você não vai dar as quests. Naquela hora que eu te acusei ali, tu pode mandar. Tá maluco, irmão. Pô, eu tava fazendo a parada ali. Não, mas eu não aguentei. Eu acho que você ia me matar. Eu tô falando o pepino. Olha o pepino. Quando tu morre, se tu é tripulante, tu tem que continuar fazendo as testes pro time ganhar. Agora, se tu é assassino, tu pode sabotar pro teu amigo, tá ligado? Pode fechar as portas, pode apagar a luz, essas coisas. Ah, entendi. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Tem só seis, tem só seis. Cadê o código? É o mesmo código. Vamo um gol? Não, o mesmo código, o mesmo código, o mesmo. Ó, oito, falta um só. Troco de que gaul laser. O que é o nome de gaul laser? Melhor do cara, velho. Não é possível. Tem um gaul laser aí. Vai, nove. Pode ir todo mundo aqui? Tá, todo mundo, eu acho. Bora, bora. Então bora, começa aí. Para de falar aí. Conversa a falta. O que é isso, velho? Eu queria ser impostor, velho. Eu sou impostor? Eu não sou impostor, velho. Eu nunca sou impostor. Já mataram, velho. Achei o corpo do Tireira. É, me estouraram, velho. É, mano. Eu nunca tinha achado um corpo aí, velho. Ah. Cara. Onde que tava? Na sala da elétrica, não vi ninguém. O que eu vi... Mas a elétrica é aonde? Do mapa pra direita? No meio, no meio, velho. No meio? O que eu vi foi esse Zeta... O Laranjinha saindo do... Indo pro local antes, um pouco antes. Mas eu não sei se tinha dado tempo, velho. Aí... Eu posso descartar o Tomahawk, porque eu vi o Tomahawk fazendo uma task que dá pra ver que ele tá fazendo realmente ali, que é do meteoro. Vamos chutar o Zeta. O Gauleys, o Gauleys azulzinho ali pra cima também, eu acho que não sei se foi ele. Não, eu tava do lado do Tomahawk e do Gauleys ali, velho. Eu chutaria o Zeta Tarefa aí da nave, porque... Não, eu vou esquipar, velho. Você é o Zeta Tarefa? Esquipar. Esquipar. Eu vou esquipar, porque eu não faço o que eu vou esquipar. Então eu vou esquipar, velho. Eu vou esquipar. Esquipar na moral, hein. Ai, lamentável, velho. Pedir esse corpo aí sem maiores informações. Não, tem que... Não, mas... Ah, é porque ele só encontrou dropado. É, ele só encontrou dropado. Motou, valeu. Ok, boa. Boa. Não, poxa. Achei um corpo Onde? Nossa, acho que tava Não sei falar Na administração Não, isso aí é a administração Quem é que tava comigo ali na elétrica Eu, eu, eu Cara, olha só Eu tô vendo esse tal de Zé Tarefa aí Vagando atrás Zé Tarefa, mais uma vez Eu vou voltar de novo no Zé Tarefa Esse Zé Tarefa ali Pro mundo que tava fazendo a quest Ficou um Dumberquinho e voltando Zé Tarefa, Zé Tarefa Você não vai falar se tava comigo lá embaixo Eu não sei quem era 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 que tava na elétrica Eu não sabia nem que eu podia Bola Cano Zé Tarefa Não, é dejetado Não, vocês tiraram o inocente do barco A Letty deu a calma Vagando as coisas pra gente Vai, aí, né Vai, motor, motor, motor Eu tava com medo de ficar sozinho, velho Eu ficava junto com os outros, velho Olha aí, ó, foi sabotar Vagando as coisas pra gente Vagando as coisas pra gente Vagando as coisas pra gente Cara, até o momento ninguém me matou, né, velho? Que já é safe, velho. Mano, eu peguei a manha do jogo. E eu tenho uma denúncia. Denúncia? Eu tava andando, eu encontrei um indivíduo chamado Cavaco no caminho. E aí eu parei e fiquei encarando ele. Eu tava fazendo quest. Não, eu tava fazendo quest, cara. Eu tava ligando... Ó, já mataram mais um. Vocês perceberam que mataram o Tomahawk, ó. Na minha defesa, eu tava fazendo quest ali. Eu nem tava vendo. Eu tava fazendo bagulho de download ali. Eu fiz dois download e vazei na hora que eu cheguei no meio. Olha, já pegamos na mentira, que é download e upload. Ó, meu voto já é dele. Não, o mais engraçado é que a porta fechou sozinha. A porta fechou sozinha. Botei no Cavaco. Mano, eu juro pra tu que... Não, mas a porta fecha é sabotagem. Não sou eu, velho. Eu juro pra você. A voz dele tá muito, mano. Muito fácil. Mano, vocês vão matar um inocente. É a mesma coisa que ele fez quando ele me... Beleza, beleza. O cara do cheat lá. Já fica ligeiro de quem... De quem tá me acusando. Vocês vão ver depois da verdade. É o Pepino, é o Pepino. Se não for o Cavaco, é o Pepino. É, já fica ligeiro. Já fica ligeiro. É o Pepino, velho. Já fica ligeiro, rapaz. Se o Cavaco não é... Se o Cavaco é do bem, o Pepino ri, pá. Ó lá, é o Pepino. Isso é muito duro. É a justiça. É o Pepino. Qual é a conta do Pepino? E essa dupla é forte. É mais que o Joey é. É muito... Era o Gaulene, o Gaulene, o Gaulene! Que bom, esse porra! O Gaulene, ele é safado até no Amogu, ele é safado! Ele vem recuperando e matando! Não é possível que me acusaram, mano. Que o Joey dá uma jogada no bucho, bicho? Ô, eu tava fazendo quest, velho. Mano, eu já falei, mano. Eu tava fazendo quest, velho. Se esse jogo fosse presencial. Se esse jogo fosse presencial, uma porrada ia comer, mano. Porrada é... Quem é, quem é aqui, o Joey? Quem é aqui, o Joey? É o Flavinho. É o Flavinho, caralho. Flavinho, BT, mano. Até na manganza, essa dupla é forte, BT. Ô, o Duzinho, o Duzinho forte, velho. Ó, começou, hein, galera. Mutado, vambora. É isso aí. Boa sorte. Mutou que ele é brinco? Beijo, tô mutado. Caralho, eu sou impostor agora. Tô lindinho, ó. Tô lindinho, ó. Ó, o Lindinho desceu. Ô, tá vazando aí, BT. Oxi! Ué, o que ele faz aqui? É eu e quem? É eu e o Falcon? Eu acho que é eu e o Falcon, velho. Eu acho que é eu e o Falcon. Eu esqueci quem é o outro impostor, velho. Ué, o que é esse 35 aqui? Ué, o que é esse 35 aqui? Eu quero é matar alguém, velho. Eu quero matar alguém, velho. Eu sei quem é, já. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Quando brotou o negócio do... 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 Eu olhei o Falcon, tava moscando numa sala anterior. Quando eu... Eu sigo em reto, tinha um corpo. Não, 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 não. Olha só, eu fui desativar o que que eu falava de fazer com o corpo dado que o Falcon tava saindo. Ó, ó, já votou sem falar de ninguém, ó. O laranjinho ali, velho. Eu vou votar no laranjinho, o cara do que ali, ó. Eu não, mas eu votei nulo. Eu votei nulo. Ah. Porque eu não sei quem é. Não, mas não foi o Dilera que me acusou, velho. Não foi o Dilera. Ué, quem chamou a reunião aí? Ó, o Gaulêncio. Eu chamei, eu vi um corpo e tinha visto o Gaulêncio. Então você é o Gaulêncio, o BT é o Gaulêncio, velho. O BT tá com o nick de Gaulêncio ali, ele já foi encostou na outra. É, o meu nick não é Gaulêncio, é o BT, tem que chutar o BT. Falcão, passa agora e depois eu chuto o Gaulêncio ali. Mas pode matar e puxar. É, pode matar. Nossa, chutaram. Que isso, chutaram o Dilera sem querer, velho. Ah, não, velho, coitado. Mal Dilera, mal Dilera. Caralho, mano. Mano, o Gaulêncio é o BT, velho. Mas, ô, ô, ô. Ah, não pode falar mais, não pode falar mais. Parou, parou. Tem que vir alguém aqui, velho. Tem que vir alguém aqui pra eu matar, velho. Não, não, não. O cara me viu e eu não tinha como matar. Eu não sabia. Eu não sabia. O cara me viu. Já era. Eu hippei, brasileirinho. Eu hippei por leiguice. Deixa eu matar alguém antes aqui, velho. Deixa eu matar o Killjoy aqui, ó. Tô aqui. Nossa, velho. Nossa, velho. Já vai. Pode ver se ali. No desespero, velho. É. É. O meu desespero ali, velho. Mano, eu preciso matar o Killjoy, velho. Eu preciso matar o Killjoy. Eu preciso matar o Killjoy. Opa! Opa! Olha aí! Olha isso! Olha aí! Olha aí! Eu falei que era o Falcon. Vocês não acreditaram. Eu falei que era o Falcon. Não falei. Olha aí, velho. Mas não tinha nada, velho. Ele me matou, velho. Lindinho é quem? É o Gal? É o Gal. Caralho. E no começo, velho. Eu tava achando que tava multado. Eu falo baixinho, velho. Esse lindinho tá estranho. O Gal saiu da... Eu fui reportar ele e me mataram. Não, o Falcon me matou com 10 segundos de round, velho. Eu nasci e morri, velho. Não é possível, velho. Opa! Falta dois aí. O velho jogaram da nave injustamente, mano. Não, ali foi vacilo. Ali na hoteleira foi vacilo, velho. Porra, mano. Coitado. Não tem nada a ver com a história, bicho. Vai, dá, dá. Tá bom? Carta aí. Tá bom, pô. Pera, pô. Já? Boa. Vai. Mutei, valeu. Mutei. Tchau. Mutei. Hã? Tchau. 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 Quanto é que você precisa de estruir? Ah Vem Vamos lá. 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 Corre. Ele sabe que eu sei. Olha lá. Olha lá. Caralho. Apagaram a luz. Apagaram a luz. Eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui. Denúncia gravíssima. Quem morreu. Mara, ó, ó. É o gaulês. Se eu tiver errado, pode me jogar da nave na próxima, velho. É o gaulês. Eu sou o gaulês. Não sou eu. Não, mas aí se jogar ele e ele não for jogar o C, vai perto pros caras. É. Não sou eu. Eu sei que é você, gaulês. Gaul, 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 gaul. Eu sei que é. Por que você tava me seguindo? Por que você tava me seguindo? Isso que eu ia falar. Você é o Betesada? Sou. Então me perdoa. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, olha lá. Gaul, gaul, gaul. Pressão. Eu tenho a ser... Eu já tenho. Só de você ser o Betesada, eu tenho a certeza que não é você. Confia. Não sou eu e não é você. A gente já tem dois que não sabe que não é, moleque. Confia em mim. Mas e se for você? Não sou eu. Se for em mim, pode... Eu posso confiar? Mike, se for eu, se... Eu não confiaria. Mas eu já votei em você. Se for pela amizade, eu confio. Eu já votei em você, Betes. Eu já votei no gaulês, Betes. Então vamos ter que arrumar outro cara, velho. Por que você tá me seguindo? Agora eu tava no lado de dois peão lá, mano. Vai de que o Betesada? Vai de que o Betesada? Vai de que o Betesada? Eu te segui porque eu falei, Betesada, ele tá suspeito. Aí ele tá suspeito. Mano, ó, eu fiquei muito tempo com o gaulês só e ele não me matou, velho. Aí eu acho que ele tinha me matado. É isso que eu tô falando. Obrigado, quem tá falando aí? Eu, Falco. Então provavelmente é o 2, é o Falco e o Galês. Eu já tamo dois e o Betesada, mas não sou eu, mano. É, às vezes o Falco pode tá mentindo. Não, não, porque eu tava lá, mano. Ah, você tava lá vendo? Eu e Falco... Aí, 10 segundos. São dois impostores. Killjoy, killjoy, killjoy. São dois impostores. Não, velho. Não, 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 não. Vamos ver, vamos ver. Nossa, que merda, Betesada. Não acredito, Betesada. E vai ser quem eu falei que era, agora não posso mais falar. Meu Deus do céu, velho. Continue fazendo as técnicas quando tiver moto. Ué, só isso aqui? Ué, só isso aqui? O cara veio no meio de todo mundo me matar, velho. Galês, o seu... Galês, vamos fazer o seguinte. Eu e você, Gal, a gente tem que fazer um espaz da trollada, pô. Porque você me trola muito. Eu fico desconfiado com você e você é desconfiado comigo. E aí tá prejudicando o jogo, pô. Tá osso, velho. Você quase confiou em mim, tá, cara? Você queria confiar em mim. Eu já tinha votado, velho. Esse foi o problema. Pode dar pleguinha aí? Pode. Peraí, tá faltando nada. É, aí, 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 aí. Tá automático. Aí, foi. Bora. Ô, Gal, como é que tu muda o nick no fim do jogo, velho? Ele sai da partida e entra de novo. Ah, vou fazer isso. Ó, já sei quem é. Pode fazer? Ué. Obrigado. Chiu, chiu, chiu. carai já mano eu vi o tomahawk entrando no duton o tomahawk matou dentro do duton eu vi o tomahawk vamos chutar o tomahawk garoteou o tomahawk você caiu a casa caiu a sua casa o tomahawk se não for o tom eu vou no killjoy na próxima se ouviu entrar no duton garoteou garoteou o tomahawk entrando no duton tem como entrar no duton tem como entrar no duton tem como entrar no duton o impostor tem como entrar no duton você garoteou o tomahawk eu acho que não mano eu tava lá na administração eu votei nele só pelo lente tá consertando a cana encanamento né o tomahawk no tomahawk muito seco mas ai foi uma acusação muito seco olha quem vai defender o tomahawk não não to defendendo não eu falei que eu votei junto com você foi uma acusação muito correta já votei tomahawk se vota se vota que você garoteou vixi vixi era ele mesmo ele me esterbiu pela esposta velho e olha lá o pepino me acusou mano o pepino me acusou já sabe que pepino é o cubo de pepino é pepino agora então vou pra longe que isso tomahawk achou que era o super Mario mano mutou mutou vou andar vou andar vou andar não 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 nem O que é isso? Matou, matou, o verde, o verde, o cara matou do meu lado O cara matou do meu lado Eu vi, eu vi, eu vi, eu juro É o bebê mesmo, mano Eu vi o rosa saindo da sala Era o verde, era o verde, o cara matou do meu lado Acredita em mim, eu sou o VVV Ah, do lado Foi do meu lado, o cara garoto Foi do meu lado Foi ou o pepino ou o tomatinho Quem que é o VVV? Quem que é o VVV? Eu, 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 eu É o Galnese, é o Galnese, é o VVV Ele saiu da sala É o rosa, eu vi Eu juro, eu juro pra vocês Foi um dos verdinhos Ou é o pepino ou é o tomatinho É o VVV, ele matou É o VVV, ele vai ver É o VVV Eu tava no reator É o VVV, eu tava no reator Quem que tá gritando que é o VVV? Quem que tá gritando que é o VVV? Eu, eu já incriminei um O Killjoy, o Killjoy Ele tá, ele tá lastrando Ele é o cúmplice Ele é o cúmplice Ele é o cúmplice Pode ir no pepino, no tomatinho e no Killjoy Ele tava saindo da sala quando matou, cara Eu juro, velho Ele matou do meu lado, eu tô em choque Meu jogo até travou aqui, velho Sério Matou do meu lado, velho Eu juro O VVV, eu juro O bicho foi assassinado do meu lado, velho Eu não sou O verdinho e o Killjoy é o cúmplice Eu não consigo nem votar, meu jogo travou, velho Killjoy, o Killjoy Eu peguei no ato, no ato Killjoy, eu peguei no ato Ô, agora que eu lembrei O Tomahawk já ripou, Killjoy É um dos verdinhos, velho Vai por mim Eu vi você saindo da sala Eu tava correndo Mano, ô, eu vou falar Não, não, meu jogo travou Eu tô falando sério 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, é o pepino Cara, vocês não votaram no pepino, mano Vocês tão vacilando O pepino, é o pepino, velho Mano O bicho matou, ele garoteou do meu lado, velho Eu tenho certeza que é o... Eu tô falando, velho O bicho matou do meu lado Do meu lado Safado, safado Cara, Killjoy A gente é da mesma equipe, Killjoy Você vai se arrepender Eu tô falando, velho Mutou Ó lá, ó lá, é o pepino Velho vamp, você viu eu fazendo quest com você? Não Você falou, o VVV tava de boa fazendo quest do meu lado Não, o VVV tava comigo Então eu sou o VVV O pepino tava pro pé Eu preciso de você, velho vamp Ripa ou pepino Mano, eu vou de pepino com vocês Eu acho um corpo aqui E eu não sei quem foi Pepino, velho Pode ir, a gente ganhou O que é que o que é que O problema é que se soltar o pepino já... Se... 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 eu fui no pepino então É, ganhamos, ganhamos Ganhamos Foi o verdinho, velho Foi o verdinho Eu não vi como... O VVV tava comigo Aí, ó... só pra avisar que eu vou chamar a amiga minha aí pra... pra essa última hora Ó, tô falando, velho Tô falando E eu achando que era tu, tem pouco caladinho aqui, velho. Garoteou, matou do meu lado, Betê. O Pipi não matou do meu lado. Mano, o Pipi não me acusou. Mas cara, trocar de nick não muda nada, mano. Mano, no fundo você vai ter que se defender, velho vampiro. Vai ser a mesma cor. Você vai ter que se defender e vai foder tudo, porque vai falar que eu sou o Tomatinho e não fui eu, entendeu? Tipo isso. Dá pra se acusar pela cor também, mano. Talvez não fui eu, e aí o outro beita que é o Tomatinho e aí vira, mano. Ah, entendi, entendi, entendi. Dó. É, a ideia é boa, mano, mas... O lance aqui, velho, tem que confiar em quem viu, velho, tá ligado? É, mas se alguém viu, esparrou, reporta e fala o que é ele. Mano, quem é que o Joy mesmo é você, Flavinho? Cara, é assim. Mano, você não viu um corpo ali na elétrica, não? Eu tava fazendo o bagulho na elétrica, você não reportou? Eu reportei quando eu voltei. É, escuro. Se alguém falar que viu, e aí chutar a pessoa que não era, aí é que essa pessoa é estranha. Vamos, Mugol? Eu acho que o fogo caiu. Ah, não, o fogo caiu. Não, tô aqui, tô aqui. O Dileiro falou que ia chamar um. A gente tá faltando. Não, eu chamei a Bianca, a namorada do Pava, mas eu não sei se ela já entrou no jogo. Mugol? Então tá todo mundo. Vou puxar lá, peraí. Tá não, entrou não. Falta ela. Enquanto ela entra, eu vou tomar meu remédio ali e já volto. Vai lá. Toma dois. Deus me livre, eu viro mortal carpado. Peraí. Mugol? Olha. É, velho. Malandro, vocês não acreditam em mim nunca, velho. Vocês nunca acreditam em mim nunca. Mano, quem era o Pepino é a Letty ainda? É a Letty. Moleque, a Letty passou o Letty. Não é que eu não acredito, é porque na hora que você fala... A Letty é muito psicopata, mano. Ela matou no meio de geral, se foda. Puxou e meteu no gogó. Eu tô só prendendo ainda. Eu vi ela matando do meu lado. Quando a gente voltou no Tomahawk, ela me acusou e depois ela foi atrás de mim pra me matar, mano. Peraí, a Letty... Vocês votaram em outra? Não, peraí. Entrou uma pessoa aí que, tipo, não deve ser a Bianca, velho, porque eu não passei o código pra ela. Quem que é? Quem que entrou? Ah, é o Letty P, não foi? Letty P, não foi? Letty P. Letty P, não banho. Não, tem o tal de Off The Air aí. She's Off The Air. She's Off The Air. Ah, é tu e Letty P. Letty P. É isso que é foda, mano. É a Letty P, então. Isso que é foda de ficar... Tá, Letty P, então, não é daqui. Eu posso banir, então? Letty P sou eu, pô. Mas vocês estão chegando na empresa, PT lá, velho. Ah, é porque tem alguém aqui, velho. É, eu não coloquei a mais, velho. É o garotinho, velho. É o garotinho, velho, que tá barulhado. Mas quem que tá... Deixa, vai test, vai test, velho. Vai test, deixa uma massa aí. Olha o Laranja, qual o nome do Laranja ali, velho? Não, é o cara Dog. É o cara Dog. Caralho aí, ó. É o cara Dog é o Utileiro. Não, peraí, 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 eu vou organizar, vou organizar. Calma, vem pra esquerda, vem pra esquerda. Quem tá no teste, vai pra esquerda. Vai pra esquerda. O Utileiro tá FK. O Utileiro tá aí, mano. É o laranjinha, é o BT. É o BT, é o BT, é o BT, é o BT. É o BT, é o BT, é o BT, é o BT. O BT, é o BT, é o BT, é o BT, é o BT. Ele veio no DM, ele veio no DM. Ele veio no DM, velho. Ele veio no DM, velho. Nem podendo, velho. Esse cara veio no DM. Mano, mas ia ser God deixar esse cara amado, que não tem muito o que fazer Mas não, Gal, sabe com quem ia dar problema? Bianca, eu vou te mandar o Vibeira, eu vou te mandar o Vibeira Se ele fosse impostor, ia dar problema depois, tá ligado? Que ele ia sair matando todo mundo Não, não, calma, deixa a Bianca entrar, eu mandei o código pra ela Bianca, eu te mandei no WhatsApp Mano, o cara veio no delay, velho O cara veio no delay, nem que chegou depois de dar mal ele, tá ligado? Como esse cara protou, não sei Mano, ele chutou todas as letras Não, não, alguém deu mole de vazar sem Nem pra ele dar um fake away, tá ligado? É Não, mas dá nada, tipo, dá pra banir Contrugurar o áudio do TS Muito bom É no ferramentas e opções Eu tô já achando que tu tá trolando, sabe por quê? Por quê? Nessa que você tá argumentando Ó, eu vou puxar a Bianca pro canal aqui embaixo pra ensinar ela, eu já volto aqui rapidinho Eu tava com o chat aqui, galera, olha como de voz do Gaulês Olha como ele é safado aí, de certeza Não era, velho Vocês dois já foram impostor Vocês dois já foram impostor Então toda vez que vocês falam Tem uma rodada que eu lembro que vocês trolaram, entendeu? Aí é perigoso acreditar de cara assim É, velho Isso que é foda Ei, Pineira, tô entrando na brincadeira aqui, né? Não, mas dá pra saber muitas vezes no tom de voz, velho Você não tem credibilidade, bebê VVV vazou Aí é foda Olha o cara, olha o nick do cara, velho Olha o nick do cara, velho VVV vazou E é ele de novo, velho É sempre um laranjinha que entra, velho Eu acho que é melhor trocar agora, velho Não precisa não, quando a Bianca entrar não dá mais pra ninguém entrar Ninguém, ó, ninguém pega a cor laranjinha Quando vier de laranjinha a gente sabe que é o impostor, velho É o cara que entra Aí, ó Tem que ver se não é o nick do cara que entra Olha lá, ele errou ainda o nick Tem, faltou um aí, velho Ah, mano, olha lá, laranjinha de novo Pode banir isso aí também Vou banir o nick Ah, velho Tem que ser privilidade Eu vou ter que startar que senão a fase, a mapa vai cair, velho Vou avisar o tom Mas você tem que entrar na próxima, sai, desce de sala aí e avisa o tom Ele vai subir perguntando Tem 3 minutos pra cair a sala Eu vou avisar ele lá Silêncio agora Alô Oi Silêncio, silêncio Mataram o velho Vamp, velho Mataram o velho Vamp Mataram o velho Vamp, velho Mataram, passaram o velho Vamp, velho Olha o Tomahawk Olha o Tomahawk Tomahawk estranho Tomahawk estranho Tomahawk bem estranho Por que você tava me seguindo Tomahawk? Mano, olha só Vocês vão matar um inocente Calma, calma Toma Ninguém te abriu os dois O Galo aí, já achei de maldade comigo Eu achei o corpo do azul Claro ali na direita do oxigênio Foi o velho fã que ele suspirou Que ele morreu Eu não vi nada ali Eu também não vi não Cara, eu passaria o Tomahawk É melhor esqui-papo Eu vou esqui-papo quieto Mano, eu tava quieto na minha Ajudando a Bianca a configurar o TS Tomahawk com essas conversas Porque é mentira Já vai? Já ripa? Eu não vi nada Não, é maioria Mongol 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 Não Mongol Olha a chileira Meu Deus Tá de boa fazendo class É Preste atenção na galera que passa Eu acho que eu vou me matar Eu acho que eu vou me matar aqui Eu acho que eu retei Nossa Reparam com o Matinho Eu vi um corpo ali Eu vi um corpo Peraí, peraí, me mandaram mensagem Onde foi, Dillash? Onde foi a ripada? Ai, cara, agora não tinha nome Eu tô morto, vou ajudar a Bianca aqui e já volto Vamos lá, cara Onde? Que parte é? Alguém sabe aí, guys Que parte fala direita, esquerda, baixo No meio, mano No meio, embaixo ali Ah, embaixo da de mim? É Cara, aqui o Joy e Letp eu vi nas câmeras subindo daí, velho Então vamos O Joy e Letp eu tava nas câmeras Vamos de Killjoy? Vamos de Killjoy? Não, o Killjoy tá do meu lado Eu vou, velho Quem que tá defendendo o Killjoy aí? O Letp Ah, então é os dois Será? É os dois Killjoy e Letp Eu já voltei no Killjoy Se for Killjoy, Letp já tá certo Cara, como assim, velho? É que o Joy tava fazendo quest do meu lado Então Oh, Letp eu não tenho certeza Mas o Killjoy foi o primeiro que veio de lá Eu voltei no Killjoy Eu voltei no Killjoy Eu voltei no Killjoy também Eu voltei no Killjoy Eu voltei no Killjoy Mas ele, mano Mas tem cooldown pra matar, velho Ele pode não ter te matado por causa do cooldown É, porque não, mobs, contando Eu ainda falei, ó Killjoy Falei pra galera Killjoy não é Tudo veio ali de baixo com ele E não viu o corpo, cara Letp sou eu Letp sou eu Tá doido? Eu volto, eu voltei no Killjoy Mano, foi a Letp, guys Mano, eu vi na câmera Eu vi na câmera, velho E os dois subindo dali Então, Killjoy é certeza Então, eu achava que não Por isso que eu dependia do Killjoy Ela não me matou no controlado um tempão, velho Mas tem cooldown, né, mano Era Killjoy, era Killjoy É Killjoy? Era, ó Ó lá, ó Ah, o próximo é o Letp O bicho foi safado, velho O próximo é o Letp O próximo é o Letp, velho Velho, não sou eu Vou ser repouro aqui Não sou eu Primeiro você defendeu Depois você caiu Não sou Já era Ó, fechou a porta aqui Quem foi? Esse aí, ó Pode falar Ai, desculpa É Sai fora, sai fora, velho Dele, fez o mais Quite bom Ai, desculpa Que vocês vão me assom JK Secau a porta aqui Caralho, estão fechando... Let P. Let P. Ô, eu acionei aqui que a Let P ia me matar. Let P ia me matar, velho. Como ele ia te matar? Tava fechado as portas. Então, você que tava fechando, velho. Ih, mano, é o Gal. Peraí, 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 morreu alguém agora. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. É a Let P. É a Let. É a Let, tá. Garotinho é quem? É o Vamp? Sou eu, caralho. Velho, velho. É tu e o Falco. Falco, Falco, é o Gal. É o Gal. É o Gal. O Gal veio pra baixo ou pra cima e quando fechou a... Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Eu que chamei. Peraí, 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 peraí. Uma pergunta. Ô, Let, tu já terminou tuas tasks? Não. Mano, a Let está, tipo, mó tempão parada aqui, andando pro lado e pro outro, sem fazer tasks, me seguiu. Falco, é eu e você, velho. É um deles, sério. Quem você acha que... É um deles. Eu só não sei quem que é, velho, mas a gente fica... Eu acho que... É ele que chamou a... Caralho, BT. Putu quis me salvar, mano. Ô, Falco, presta atenção. Tava fechada as portas. Aí eu vim pra baixo, o Gal veio. Fui pro lado, tava fechado, ele veio. E aí ele foi no meio e bateu. Tipo assim, ele não viu o corpo, ele não viu nada. A Let tá muito quietinha. Peraí, Let. Fala aí. Eu tô fazendo minhas missões. Votei no Gal, votei no Gal. Se não for Gal, é a Let, velho. Não, tipo... Eu tô na dúvida entre eles dois, mas... Em quem você vai votar, Falco? Em quem você vai votar, Falco? Eu acho que eu vou esquipar, porque se a gente tirar um e o outro matar um de nós... Esquipe sim. É, ele vai ficar abalado com o meu voto, tá? Porque se não for Gal, eu vou... Eu acho que a Let tá muito quietinha aqui. Ó, a Let... É... Ela votou no Let P pra tentar tirar o corpo por fora, hein? Ah, pode votar, né? Mano, agora... Ou será que é... É um dos dois, né? A Let... Ó, agora a Let eu sei que é. Certeza, velho. Não, então peraí. Falco, quem sabe que sou eu? Não, não. Falco, eu sei que não... Agora eu não sei mais nada. Não pode falar mais, não pode falar mais. Morri... Morri... Tô falando Let P velho, eu falei ainda velho, Let P velho, era o BT velho, eu falei velho, eu falei velho Perdemos Eu falei olá, obrigado por acreditar em mim, obrigado por acreditar em mim, obrigado aí por acreditar em mim velho Não foram no reator mano, foi um gol, perdão Cara, o Let P velho, ganhou velho, ganhou velho, ganhou na cabeça velho Que sentimento gostoso, e passar a lâmina, passar a lâmina no Gaules ainda, foi mais gostoso ainda Eu tava fechando as portas e se derrubando Flavia, eu quase retentei te defendendo, porque a galera tinha muita certeza que era Tulcendo, que eu que tinha matado a primeira velho Então, só que é o seguinte, primeiro você defendeu, depois você acusou ele, eu tenho certeza que eu não sei mano Oi gente, tudo bom? Fala bem, tudo bom? Não, não tá rolando, no meu não tem um planetinha pra colocar a Europa e daí o código não entra Não, canta agora, porque agora funciona O teu é pelestim, mesmo aquele regulador da vida É pelestim Na direita e embaixo não tem planetinha Vai em online, não tem mano Não tem velho É Alguém entrou Ah talvez eu não tenha atualizado Pode ser isso Tirei consumidor Tirei consumidor É, tem esse rock dog aí Não, que era chamado som, som gaules ali também Esse não, mano. O que correu, velho? Vamos fakear, vamos fakear a direita e pro meio, vai, fake a direita e pro meio, vai, fake a direita e pro meio, vai, fake a direita e pro meio. Que oweise era tu? Não, 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 não. Vazou, vazou, vazou. Cria de novo, velho. Bianca, tenta atualizar teu jogo aí, mano. Já fez, já fez, já fez. Aí, ó, vou mandar aí. Apareceu o Globo? Apareceu. Mandei aí, ó. Europeu, mandei. Agora pega aí, ó, no TS, ele mandou aí, ó. CYX. É a segunda seguida que eu morro no início do jogo, velho, tá foda, né. E eu tentei, velho, cês nunca acreditam em mim, velho. Nossa, você não tá entendendo, Gal O tomatinho tá sendo focado, velho Tomatinho tá sendo focado igual no Fall Guys, velho Caralho Cara Eu fiquei duvidando da Letty Por causa que ela ficou muito tempo parada ali E me seguiu um pouco Eu ainda tentei falar pra você, velho Sim, velho E o pior que tipo, eu sabia que era eles dois Porque eu vi os dois na câmera saindo Com a Letty, Galês Eu sabia que era você, Betty Ah, é fácil falar, né Você ficou em dúvida em certo momento, velho Não, isso aí dá pra pegar aqui Porque você ficou em dúvida entre eu e a Letty Depois eu consegui plantar a dúvida e foi aí que eu ganhei o chão Quando eu plantei a dúvida na sua cabeça Ah, quem tá faltando aí? Quem tá faltando aí? PT é pilantra, mano Eu aguento só o Dileiro, eu acho Eu tô tentando entrar Entra É nova, viu, Dillash É nova sala Não é ruim, né Não O T-Dog tá elegante mesmo É de ser que é, né É de ser elegante pra esse jogo Pra ver se eles me focam, velho É, é, começa com o I, Dillash É de minuto É só Ctrl-C, Ctrl-V Flavin saiu Eu sou o Carlin Pelo amor de Deus Bota o Nick e todo mundo Do que joga Pra não Aí o Dillash entrou Ah, cara, essa boca Não entrei não Pavo Gente Pavo Mas eu tô olhando a tela dele Ele não tá jogando isso não É o BT, cara É, é esse cara Aí entrei Ai, o fulinho O fulinho, galera O fulinho O fulinho O fulinho O fulinho O fulinho Tá todo mundo Tá todo mundo Let, tá amor Tá, né Deixa o jogo abrir de novo então Calma, o Flavin não tá aqui Eu tô, eu sou o Carlin Ó, o Dillash O Dillash O Dillash O Dillash O Gull, ele vai ter que abusar É, só o Dillash Entra rápido Se três minutos cair a sala, eu acho Olha É seis, né É seis? Não Sei lá, três Cara, é, fiz uma banana Pugou Pugou Dá pra trocar aqui, ó No computadorzinho Bianca Não, tá ligado Eu tenho um bonequinho Eu queria um Pet igual o Falcon Mas Falco já tá muito boy, né Ah, ei Muito boyzão Legal O Falcon foi Foi É muito caro, né A gente tá no 3 mil da Europa, certo? Certo E eu ganhei duas vezes, certo? Certo Eu sou campeão mundial É Campeão mundial de Among Us É isso Não, eu já ganhei Eu já ganhei também, pô Duas vezes hoje Aquela que eu sabotei Não fizeram sabotagem É com o Gaules também Eita Ué 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 Essa aqui eu já provei que eu não sou impostor Nossa, velho Alô, 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 que foi? Vai rápido Caralho, dois Caralho Caralho, mano Eu passei agora há pouco pelo Carlinho Eu não tenho a mínima noção Porque eu não vi como E eu fui embaixo Eu passei pelo Carlinho lá na... Lá embaixo do mapa, né? Galera, cuidado se você botar errado Que a gente já tava em dois meses Eu esquipei, eu esquipei Eu esquipei Eu vou esquipar, velho Mano, o Cebola que tava ali do lado... Mano, o Cebola tava do lado do corpo ali, velho Eu sei que eu passei pelo Carlinho Eu vou esquipar, mano É, eu esquipei também Eu não tenho certeza de... Eu tava do lado do corpo Não é possível que o cara não viu ali, velho Pô, mongolai, perna, perna, perna Cara, aí, ó... O Tileira... O Tileira, ele votou em um Tem que ficar ligeiro no Tileira Porque quem normalmente é... É... Não, mas eu reacionei o Trollbomb É, aí você vota... É, o Tileira pagando de louco, velho A Sassan também pode acionar É... Mas tava o cara do lado do corpo Ah, lá O olho do Tileira, velho Pô, Tileira é muito malandro De olho no Tileira também Muito, muito malandro Pernou, perna, perna Muito malandro, velho Nossa, vocês vão matar a Inocente De novo Tileira, velho 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 Só falta uma, velho. Pronto, completei minhas missões ainda. Eu não tenho mais nada a fazer. Opa, o... Alô? Oi, oi. Alô? Eu vou falar, eu completei as minhas missões já. Eu encontrei o corpo na cafeteria aqui. Quem eu vi passar, há um tempo atrás, não tenho certeza, eu acho que era o Dilera. Então vamos... Não, não, não. O Dilera tava... Pera, 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 peraí. Eu voltei já. Não, não. Tem muita evidência contra o Dilera. Peraí, não volta, não volta no Dilera, não. Peraí, o Dilera tava comigo na elétrica agora. Não, mas ele pode ter matado há um tempo. Peraí, calma. Não, mas peraí, peraí. Eu sei lá a hora que ele matou, velho. Eu sei lá a hora que ele matou, certeza. Mas peraí, o Hot Dog e o Cebola, velho, eles estão, tipo, andando muito por aí sem fazer fazer tá acho que eu vou dar cara eu passei pelo dinheiro mas o Cebola ficou me seguindo um tempão também mano por mim ripo de lei se ele for o certo ripa que eu acho que eu acho que ele é o cara dói eu vou falar rapidinho ó cara se a gente ficar um inocente a gente tá ferrado se não for o Dilera porque na passada os caras tava me culpando então tá de sacanagem e o outro tem certeza absoluta que é o Cebola porque ele tá do lado do corpo e não reporteu ó esse que o Dilera falou então calma vocês votaram em quem? Caradoc, 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 vocês votaram errado aí depois dessa sabe que é o Cebola e o Tomahawk é pra ir no Caradoc então? Caradoc, Caradoc, eu vou deixar vocês me matar pra vocês saber que é o Cebola e o Tomahawk tá entregue na mão do Cebola e o Tomahawk mano porque porque que você acha que sou eu? Mutei, Mutei. Não era, não era. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Mutei, já sabe quem sou, tchau. Tchau, eu x... O xinho a enfermaria é lá embaixo. Não é o falco Não é o falco que ele arrumou O hot dog também não é Eu tô achando que é o laranja O cebola, é o cebola, talvez Eu vou andar com o hot dog Eu vou andar com o hot dog Eu vou andar com o hot dog Eu acho que Peraí, peraí Eu acho que, mano, o hot dog é um, velho Porque ele tá fingindo fazer a taxa do cartão pela segunda vez, velho O cebola fica seguindo as pessoas e não faz nada também Cara, mas o hot dog, eu vi já ele Eu não tinha ido lá ainda, velho Tinha sim, eu vi ainda agora As últimas palavras tu te lê antes de ir pro espaço É que era o cebola, velho Não, velho, mas, cara O hot dog, vou te dizer A cebola tá de rolé O cebola tá de rolé por aí Então cebola, velho Mas o hot dog também tá, velho Eu não tinha ido ainda, velho Mas ele tá fingindo fazer a mesma taxa de duas vezes O cebola foi o pedido do dinheiro Eu vi, mano, eu vi O violência também tá dando cal pra caralho Eu já terminei, eu fiz tudo Eu já fiz tudo Eu tô tentando achar Se foda aí, ô seus babacas Não foi? Não era? Tá brava Caralho, velho Se defendeu muito mal Merceu, merceu Se defendeu mal 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 Se defendeu muito 71, velho Caralho, igual ficou acusando a própria mulher, velho Vai dormir no sofá hoje Se defendeu muito mal, velho Se defendeu mal Ó o Tomahawk, ó O Tomahawk chegou Ó Tomou um gol? Perdão, perdão Tá completo as coisas e não acabou? Não Sabotaram a taxa Ah, não Mano, não sei quem é, velho Eu não sou Mano, eu acho que é o Tomahawk e o Hotdog, velho Tomahawk e o Hotdog Pode confiar na cal, velho E quem você quer primeiro O Tomahawk, eu acho que é o Tomahawk Tomahawk e o Hotdog Eu votei no Tomahawk 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 Sabe por que que eu falo que é o Tomahawk? Eu vi ele fazendo uma task E não subiu nada da task ali, velho Não subiu nada Ele tava em cima do negócio de entrar, né? É, foi exatamente Eu vi, eu vi Não, ele foi lá Ele foi lá pra fingir fazer task E ativou E ativou a parada da comunicação É o Tomahawk que é um Pode crer que é o Tomahawk que é o Hotdog, mano É os dois, certeza, mano É, lógico que é o Gal, mano O maluco entregou a própria esposa Mano, não é Eu te estudo já Eu já completei Pode votar o Tomahawk Mano, eu Cara, eu Pera aí Eu, o Gal e a Bianca Tão mandando a moto em bom, velho E já votou Tá ligado? E ninguém morreu, velho E ninguém morreu É vocês dois, velho Vocês são muito descarados Mano, mas explica por que você acha que sou eu Por que tu fez a mesma task duas vezes, velho Olha aí, olha aí É o Hotdog, é o Hotdog, é o Hotdog É o Hotdog Eu não fiz a mesma task duas vezes Olha aqui, olha aqui Olha aqui, vem aqui embaixo Aqui na DM É o Gal, é o Gal, certeza Na DM tem como ver negócio, velho Pra ver onde tá todo mundo, mano Não, mas tu veio aqui, ó Ah, não posso falar Pra assistir, né? Pode estar Ai, que putinho Kiko é o Hotdog, velho Hotdog Hotdog, ripô, 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 velho Por que que vocês acham que é? Na moral, velho É o Hotdog Moleque, o Gal vai ganhar essa porra Olha só Olha o quanto o Tomahawk tá defendendo O Tomahawk, como é que tu tá É, o Tomahawk tá falando Ele tá morto, velho Tomahawk não pode falar É o Hotdog É o Hotdog É o Hotdog Tomahawk se entregou Tentando entregar o Gal, velho Tomahawk se descarado Tomahawk se entregou pra morrer O cara tá analisando mínimos detalhes, velho Ah, é lógico, vai ter que ficar esperto, porra O cara tentando me enganar fazendo a mesma O cara tem que mandar acho que duas vezes Safada, rapa Caralho, mano Caralho Pô, é a segunda vez que mandaram deficiência pro espaço, hein Caralho Sem culpa nenhuma Ô, amor, você tá se defendendo muito mal Amor, você tá se defendendo muito mal Vai, você tá se defendendo muito mal, amor Ô, Letty, você não gosta de mim não, filha? Ah, eu te amo Vamos, vamos Eu preciso trocar no curativo Saideira, saideira, saideira Saideirinha, saideirinha, saideirinha Saideirinha, saideirinha Você não vai achar que você tem problema Eu também vou, saideira Não, tá bom Entrou alguém aí O ratão é daqui do TS? O ratão é do TS? Sim Vamos Sim Acho que não falta ninguém, velho Bora, bora, bora Eu montei, foda Ah, não sou eu também Ah, que merda Será que entregou não, brinca? É Nossa Não é óbvio que se enxerga Não é óbvio que se enxerga Tem um corpo, velho Que isso? Aonde é o que você achou? Toma raiva de mim, irmão Caralho, mano Aonde é o que você achou? Eu achei ali embaixo Perto da iluminação A única pessoa que eu vi por perto Era o Karadok Andando de um lado para o outro Isso, eu tava lá justamente olhando Ah, vai mandar um deficiente Não, mas eu não sei se o senhor estava perto É bem com você Desculpa, pera Eu te amo, desculpa Ó, sua voz é grossa Todo mundo acredita Mas eu vou falar real para você É mentira Porque eu tava do lado Na hora que eu fui acionar a trombeta Eu escutei, velho Eu não vou jogar Eu não sei não Eu vou esquipar Eu vou esquipar Essa defesa do Karadok O foda é que a gente já jogou ele várias vezes, BT A gente já jogou ele como um ano E ele tava todas clean, né É, mas é o Karadok Se você tava ali do lado do corpo Por que que você não acionou o corpo? Eu? Eu fui acionar Mas ele acionou primeiro E esse sem vergonha que acionou Foi o seguinte A gente vai ficar de olho A gente vai ficar de olho Não, pode ficar de olho Ó, eu vou esquipar É o seguinte Ele foi lá pra baixo Voltou Foi lá pra baixo Antes de sair da porta Ele travou a porta A porta abriu Ele subiu e desceu lá pro corpo Tenho certeza que foi ele Tá amarelado, o Dileira Não, foi o amarelo mesmo Foi o amarelo, o Júnior Foi ele mesmo Vai, vai, vai Eu vou no Karadok, véi Eu não ia Eu vou esquipar Eu vou esquipar O próximo eu vou nele Eu vou esquipar O próximo eu vou no Karadok O próximo eu vou no Karadok É um golado de diferente Eu esquipei, véi Eu esquipei, véi Eu esquipei, véi Mano, vocês vão ver, véi Dessa vez eu tô falando a verdade Quer dizer, das outras também Vamos, véi Tá bom, tá bom Eu esquipei Muito, muito, muito. É o osso, mano. Deixa eu ver aqui na administração, que eu não vi isso daqui. Opa, aperta o botão de emergência agora. Eu acionei, eu acionei. Ah, é ele, é ele. Não, calma, deixa ele falar. Deixa eu explicar, o que foi? Eu acionei, vocês dão pelo menos ouvido, uma vez para o deficiente. É o Júlia, foda-se, eu botei nele. Eu vou nele, eu vou nele, eu vou no Júnior, eu vou no Júnior, eu vou no Júnior, eu vou no Júnior. Se não for ele, pode me jogar. Olha lá, eu fui no Júnior, eu fui no Júnior, ele botei, me convenceu. O argumento foi bom, ele botou o que ele na rede. Eu só fui no Júnior. Agora eu sinto que a gente está deparado, Vicente. Ele ficou quente. Hoje eu vou fazer a cabeça de vocês desse jeito, velho. Eu estava só na missão. Ah, se eu motivou o Júnior. Que isso, guys. Que arra de olho. Eu estou nem ligado, moleque. Júnior não é. Ei, cara, doc. Vocês são foda. Eu só canto. Ah, doc, foi foda. Então eu te lembro, velho. Cara, doc. Cara, doc. Cara, doc. Cara, doc. Cara, doc. Eu já vou ficar aqui no meio, velho, para chamar já. Mano, não acredito, velho. Cara, doc. E aí, cara. Cara, doc. Cara, doc. Cara, doc. Cara, doc. o bicho e ela viu eu recortei porque eu tenho que eu escutei o bebê falando ela viu que é isso bt se entregou vai ter se entregou eu vi fiquei clicando clicando que você viu eu vi duas pessoas saindo dali e aí quando eu entrei tinha um corpo era o ratão passar o ratão passar a rato da obra eu quero que o cara dói 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 que falou ela viu quem falou ela viu eu não sei quem falou ela viu o ratão falou ela minha voz é fina o cara dói que falou pode jogar o churro se não for o churro pode me jogar mas isso que é o problema se a gente jogar o cara dói sem jogar o cara dói mas ela viu duas pessoas mano e se ela tá bom que foi outro não lembra o seguinte vou fazer a minha apelação tá aí na mesa para vocês decidir segunda vez me jogar duas vezes junto eu tô pedindo a segunda apelação para o júri pronto calma quem você viu quem você falou que você viu eu vi uma cor clara assim eu não lembro se foi o verde ou azul esse claro aí eu tava embaixo com o cara dói então mas eu acho que tá muito safado não faz isso não foi jogado não jogando a mesma o mesmo desculpinha mas não é desculpa é verdade mas ainda tem dois impostores é verdade é verdade eu não blefa eu não sei que levar eu cheguei nesse nível botei continue fazendo teste galera que dá para ganhar o xixi nem falar resolver velho a gente perdeu ninguém foi lá resolver velho resolveram nossa aí eu vou ficar na enfermaria e aí ó se por a ca a é que é como eu portar o papo e o corpo e o corpo é desafio voltáculo desa eu vi o corpo tá e quem você acha que é não só viu o corpo não vi ninguém só viu o corpo eu tava aí meu o meu corpo que você reportar amor você perguntou dá para reportar e eu tava morta nossa tá morta a puta merda eu ia reportar a pessoa que me matou e aí e aí e aí e agora eu acho que é o cara do que não é não é eu pedi a segunda instância eu já completei todas as minhas testes vocês podem até me julgar no que eu vou falar e achar que eu sou mas mano o falcon sempre é o cara que organiza e vê tudo nesse jogo ele tá calado ele não falou um lado você me convenceu você me convencer eu já joguei com ele é verdade eu acho que é o de lera eu acho que é o de lera porque ele tá me acusando tá querendo tirar o corpo fora não sei lá se ele limpar por isso vai ser garotinho 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 eu sabia eu sabia eu sabia mano sabe que é pior sabe que é pior eu acabei de sair eu acabei de sair da ventilação atrás do galo ele não me viu o xvi o xvi o xvi aberto إن 8 229 e o e aí Eu vou ficar do lado do PSB. É o Karadok, é o Karadok, ó. Quê? Quê? Me matou do seu lado o Karadok. Caralho, Gilão. Quem achou? Quem achou? Caralho. É o que? É a minha frente. É ela. Quem é? Quem é? Quem é? É a Bianca? Ele ficou rachinado ali à frente. É a Bianca? É a Bianca? É a Bianca. Eu dou o cu pra chupeta pra live. Eu dou o cu, eu dou o cu. Ó, Gilera, Gilera, eu vou confiar em você, Gilera. Pode confiar, por favor, uma vez só. Eu confiei, Gilera, eu confio em mim. Gilera, você confiou em mim, Gilera. Que pior. Que pior. Olha, mano. Caralho. Ela matou pro lado do Gilera pra culpar ele, mano. Nice, Gilera. Nice, Gilera, porra. Quase que a Bianca ganha. Sabe por quê? Porque na hora que eu morri pro Falcon, ele me matou e ela tava do lado. Eu falei, ela viu. Aí eu mutei, mas você ia falar, era ela, né? Porque ela tava do lado dele o tempo todo. Só que aí eu falei, eu dei o álibi perfeito. A vítima deu o álibi pro assassino, tá ligado? Cara, ô Bianca, eu acho que se tu reporta o corpo do Gilera, ou o corpo do Gilera, eu acho que ele ia acreditar em ti, velho. O problema foi que o Gilera reportou. Eu tentei reportar, mas ele clicou antes. Caralho. Você tava lá em cima, você matou ele e subiu. Por isso que eu não deu o free reportar. Não, pior que nessa, eu tinha uma dívida com o Gilera de ter confiado em mim na passada, velho. E a Leite, na hora que ela soltou, eu tenho algo pra falar. Eu tava do lado dela e falei, não vai falar nada não, filho. É, mano, eu segurei, viu? Não, essa era a saideira, foi gote, velho, foi gote. Gilera, você deitou nessa, Gilera, você deitou. Mas eu ganhei no grito, viu? Ganhei no grito. Porque se eu grito ali, o povo não acredita em mim, não. Mas não, já até fechei o jogo. Já faltam três pessoas. Mas a saideira, pra mim, eu ia sair, velho. Já tô com a vai dar 14 de lábio, velho. Ah, amanhã nós jogamos mais, velho, mas foi gote, velho.